Salve galera, beleza? Lorde Brian de volta com Jurassic World Evolution, o nosso novo mundo episódio 8, como passa rápido. Estamos aqui sobrevoando os nossos campos, os nossos gramados e logo encontramos uma dupla de Stegoceratops. No episódio de hoje vamos reencontrar todos os principais personagens daqui, incluindo os herbívoros famosos que tanto estamos sentindo falta, como Brutus e muitos outros. Neste lago encontramos adrossaurídeos bebendo água, como os numerosos maiasauros e alguns edmontossauros. Ao fundo, o carnívoro surge, Dr. Wu, o Spino Raptor, animal híbrido, parte Spinosauro e parte Velociraptor. E ele une habilidades dos dois dinossauros. Os herbívoros são sempre maioria, eles são a base da cadeia alimentar. E a base da base é o Estrutiomino, o animal mais numeroso daí. Vários bandos, bem numerosos, são encontrados em todas as partes. E a reunião deles é interrompida por um gigante passando lentamente. O apatossauro quer chegar na água, mas tudo na vida do apatossauro precisa de tempo. E ele estraga a reunião passando bem no meio dela, se dirigindo lentamente para o lado. Na visão aérea, podemos ver alguns carnívoros e alguns herbívoros no campo. E esse aqui é bem grande, o giganotossauro Grendel. Mas aqui aparece um bem pequeno, Dionísio II. O dilofossauro, ele está testando sua força, descobrindo seus limites. Andando rápido pelos campos, prestando atenção em tudo. E ele resolve provocar um Sinoceratops. O Sinoceratops não teme de forma alguma um dilofossauro e aceita o desafio. Mas Dionísio II percebe o erro que ele cometeria e desiste. O Sinoceratops ainda persegue Dionísio e logo vai embora seguindo sua vida. Dionísio II é mais forte que Dionísio I. Mas ele precisa prender os seus limites. E Sinoceratops não está no seu cardápio. Mutaburrasauros são animais super coloridos. Lindos de se ver, caminhando lentamente nos campos. Mas Grendel também os acha lindos. Lindo de se abater, lindo de se comer. E ele está aqui interessado em matar alguém. Aqui temos um Cristonsauro. Um parente bem próximo do Anquilosauro e do Euploscefa. Um grupo de Parasaurolofos. Mas não encontramos Blue aqui. Estegoceratops. E o Galimimo, que é um parente do Strutomimo, só que bem maior. Mas finalmente um Parasaurolofo azulado aparece. É Blue. E ele logo corre para junto dos seus amigos. Parasaurolofos gostam de viver em Blue. No seu caminho. E, ao fundo, Arcanto, o Acrocanthossauro está cansado e com sono. E boceja mostrando seus enormes dentes afiados. Um herreira-sauro chamado Heitor I. Ele atravessa o lago procurando alguma coisa. E Tinsintalsauros fazem uma rodinha se comunicando, socializando. Mas aqui encontramos um Triceratops bem conhecido e famoso. Astor, filho de Brutus. Ele está aqui solitário bebendo água. Ele é o único Triceratops dessa tonalidade. Brachiosauros, gigante. Sauropelta, mais um parente do Anquilosauro. E um Nodossauro, outro parente próximo. Animais com diferenças bem pequenas entre si. Ainda faz parte da família o Polacanto. Aqui encontramos um Euplocéfalo. Com seu corpo arredondado e sua boca bem marcada, que lembra um lábio gigante. Mais um animal muito famoso. Este aqui mora no coração de muitos. É Brutus. E ele está aqui com a sua parceira, Tânia. São os únicos em suas respectivas tonalidades. Como sempre, Brutus é guerreiro. E não teme nenhum carnívoro. Nem mesmo Albertus, o Albertossauro, que já se provou ser um carnívoro lutador. Tânia é mais frágil e logo se assusta com Albertus. Mas Albertus se assusta com algo maior ainda que ele. Zeus, o Tiranossauro Rex, está aqui. Dizem que ele é o mais forte de todos os carnívoros dessa aí. Mais um dinossauro famoso é Maiara. O único Maiassauro albino. Sobrevoando os campos, encontramos uma grande reunião de Ouranossauros. Eles estão reunidos, socializando, como os Hadrossaurídeos costumam fazer. Um Olorotitã passa entre eles. Mas eles não se importam. É um parente próximo. Eles o enxergam como mais um herbívoro, um companheiro. E eles estão aqui, tranquilamente vivendo suas vidas. Emitindo sons, socializando, se comunicando. E eles são muito numerosos. O seu corpo tem um formato característico. Nenhum outro dinossauro tem nada parecido. Mas os carnívoros estão espreitando. Olhando, observando de dentro das árvores. E fora delas também, Cerberus não tem a menor cerimônia. E estraga a reunião, atacando um Ouranossauro. Sem pensar duas vezes. Ele gera uma correria e mata rapidamente a sua presa. Um ataque extremamente bem sucedido. A manada estoura. Os Ouranossauros se espalham pelo gramado. Mas Cerberus está com a sua comida garantida. O Ceratossauro triunfou aqui. Demonstrando coragem e atitude. O Baryonyx Barney II. Também está por aqui procurando o que caçar. Assim como o Dionísio II. O restante da manada de Ouranossauros ainda está por aqui. Um se distrai com o Grendel. Mas Grendel está de estômago cheio. Confuso pela gritaria, este aqui se distrai. E Barney II tem a oportunidade de precisar. Mais um Ouranossauro morre. E o Baryonyx consegue o seu alimento. Percorrendo o Grande Lago. Encontramos um Mamexauro bebendo água. Uma tarefa difícil. Que exige muito do dinossauro pescossu. Aqui encontramos uma manada de Tin-Sin-Talsauro. E alguns Olorotitãs. Adrossaurídeos de Cristo. E mais um Triceratrus. O Grito de Carnívoro chama a atenção. Encontramos dois aqui. Um de médio porte. Metros. O Metracantossauro. E o gigantesco Netuno. O Espinoçauro. Cássio também está presente. Representando os Carnotauros aqui. E ele está interessado em tudo aqui em volta. Muita burra salva. Mais um Ouranossauro. Este aqui solitário e isolado. Provavelmente se perdeu do seu grupo em alguma perseguição. Se alimentando da folhagem alta das árvores. Encontramos um Dreadnought. Mais um Triceratrus. Mais um Saurópode gigantesco. Dracorex. São um dos menores dinossauros que moram aqui. E um poderoso Stegossauro. O Galimimus está bebendo água. E enquanto mais um Triceratrus. Mais um Triceratrus. Mais um Triceratrus. Mais um Triceratrus. Todos estão presentes. Mais um Triceratrus. tenta reforçar seus domínios, e Zeus caminha lado a lado com Odin, tiranossauro-rex e carcaradontossauro se provocando, iniciando e alimentando uma rivalidade, que tem tudo para terminar em sangue derramado. Mas esse confronto não vai ser agora. E no mundo dos carnívoros de pequeno porte, Ulisses I topa de frente com Dionísio II, e eles logo vão para a luta. A rivalidade no mundo dos pequenos talvez seja até maior do que a dos grandes. A luta é insana, rápida. Trocação de mordidas, arranhões, golpes rápidos. O sangue já escorre nos dois dinossauros. Mas a força de Dionísio II supera a de Ulisses, e o Dilofossauro bota para correr o Velociraptor. Ele vence, mas sai todo machucado. Perdedor, mas ainda vivo, Ulisses terá uma segunda chance. Cerberus. Ele se alimentou de um Ouranossauro. E este aqui talvez seja o mais poderoso de todos os Ceratopsídeos daí. Briand, um Pentaceratops. Animal extremamente forte e grande. Os seus chifres são gigantescos e ele está pronto para enfrentar os maiores carnívoros da ilha. Mais um animal extremamente poderoso é Aquiles. O Anquilosalto. Este aqui é forte de verdade. E também está pronto para enfrentar qualquer um. O Sauropel está ao lado, já não possui a mesma força. Chasmosauros. São Ceratopsídeos, assim como o Pentaceratopspríade. Mas estes aqui não são tão fortes. E o Ceratossauro Cerberus sabe disso. E é para eles que ele olha. Normalmente os herbívoros convivem pacificamente entre si, mesmo que entre espécies diferentes. Raramente temos conflitos. Um pouco mais afastados, os Quentrossauros. Parentes próximos do Estregossauro. Animais bem poderosos que são capazes de se defender da maioria dos carnívoros. E mais um Ceratopsídeo Estiracossauro. Animal também que se defende. Uma dupla de Olorotitãs. Olorotitãs. E encontramos novamente Albertus I encarando Higuaín. Um Iguanodonte Negro. Os Olorotitãs são bem numerosos nessa parte do cenário. Encontramos mais dois. E aqui um Nodossauro. Perto de mais um. Enquanto um Deinônico dorme à beira do lago, provavelmente de estômago cheio. Um Raptor de pequeno porte, um dos menores daqui. Uma área em que os Nodossauros estão dominando. Eles estão bem numerosos nesse pedaço do mapa. E um parente próximo, o Sauropelto. O Galimigo está prestando atenção em tudo. E escondidos numa parte bem fechada, um casal de Maia Sauros. Um Waiungosauro é mais um parente do Estegossauro. Mais um Estegossauri. E Taurus, o Torossauro mais forte da ilha. É avistado debaixo da sombra das árvores. Todos os personagens estão aqui, incluindo Esteves, o Estegossauro mais poderoso de todos. Uma verdadeira máquina de matar carnívoros. As peças estão no tabuleiro. Todos eles vivendo suas vidas e dividindo o mesmo espaço. A sorte está lançada e o destino deles acompanharemos nos próximos episódios. Espero que tenham gostado. Deixe o like. Ative o sininho. Se inscreva no canal. Obrigado por assistirem. E nos vemos no próximo episódio de Mundo Novo. Episódio número 9. Um abraço e até a próxima. Valeu! Mundo Novo.